Tudo bem com você? Sou o Thiago Ferreira. Nesse vídeo aqui, finalmente eu vou gravar esse vídeo, cara. É uma das coisas que mais são perguntadas pra mim lá no Instagram em relação a técnicos estrangeiros, tá, pessoal? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre técnico estrangeiro, como que eu vejo a próxima temporada do Fluminense, tá? E o que eu acredito que pode, o que eu acredito que não pode acontecer no Flu. E calma, fica até o final aí, porque você vai sair daqui, eu acho. Sabendo alguma coisa em relação a próxima temporada sobre até técnico, tá, galera? Mas antes, eu quero te fazer um convite, um convite. Convite, Thiagão! Churrasco! Não, pra você se inscrever aqui no Hora do Flu, fazer parte aqui deste canal que vem crescendo, crescendo muito. Já quero agradecer a todos vocês inscritos. E você que já é inscrito, me dá mais um presente aí, que é deixar o like logo abaixo do vídeo. Você que dá esse like, você nos ajuda demais. Vocês não têm ideia como que vocês nos ajudam clicando nesse like. O sininho tricolor já é algo pra ajudar você, tá bom? Quando você ativa esse sininho, você vai ser notificado, tá? Então, tudo logo abaixo do vídeo tem tudo aí. Tem o sininho, tem que se inscrever e também deixar o like que nos ajuda. Belezinha? Obrigado pela moral aí, tamo junto. Vamos bater logo 33 mil? Bora, 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 bora. Galera, vamos lá. Fluminense. Vamos falar aqui sobre técnicos estrangeiros, né? Que é uma das pautas aqui que todo mundo quer falar e acha que técnicos estrangeiros é muito bom. O Fabio Bustos, né? O técnico do Barcelona de Goiáquil, seria uma boa pro Fluminense? Realmente seria, cara. Ah, o Voivoda, seria uma boa pro Fluminense? Seria uma boa pro Fluminense. Só que eu tenho as minhas ressalvas em relação a técnico estrangeiro no Fluminense agora, tá? Neste exato momento. Há um tempo atrás surgiu uma notícia que o Fluminense estaria interessado no Pablo Repeto, né? Esse sim, pra mim, um grande nome que eu gostaria. Um cara que sabe trabalhar com a base e tal, e tal, e tal, e tal. É um cara experiente, né? Muito bom técnico. Mas depois já desmentiram, falou que não era nada disso. Prilha pra um doce. Ok, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero que você me entenda é o seguinte. Eu acho que o técnico estrangeiro pro futebol brasileiro é excelente, tá? E eu vou tentar te explicar em poucas palavras. Por quê? Porque a gente vive uma mesmice no futebol brasileiro, né? É a mesmice do resultado. Não importa como você chegue lá, desde que você ganhe um ponto ou ganhe o jogo, você é bom treinador ou você é um treinador ruim. Você vai ver que no Brasil as ideias, né? Em relação a táticas, a ideia de montar um time, de se organizar, é muito escasso. Pelo menos é a minha visão. E os treinadores brasileiros, eles estão ficando pra trás. Vou te dar algo assim só pra você ter ideia. Hoje, não existe um técnico brasileiro na Premier League, por exemplo. Mas existem técnicos argentinos, né? Só pra você ver que o mundo do futebol, ele está atualizando, ele está se atualizando. O Brasil é o país do futebol, ok, pentacampeão. Beleza. Mas em relação ao próprio futebol brasileiro, o nível aqui é baixíssimo. O nível aqui é muito baixo. Não tô falando que qualquer treinador estrangeiro iria chegar no Fluminense e iria arrebentar. Ah, meu Deus, olha só. Já é um upgrade. Já era um upgrade. Já era. Não. Mas pro futebol, eu acho isso muito bom. Porque nós vamos ver o seguinte. Técnicos como o próprio Abel Ferreira, pode ter todos os seus defeitos. Eu, particularmente, não gosto muito do estilão do Abel, né? Mas é um cara indiscutivelmente vitorioso. Voivoda. Já gosto do estilo. Olha o que ele está fazendo com o Fortaleza. Levou o Fortaleza a uma semifinal de Copa do Brasil, que já é algo incrível. Incrível. É algo incrível. E está atualmente no G4 do Campeonato Brasileiro, que é algo muito difícil. Mas o Fortaleza está lá. Sempre surpreendendo, apresentando um bom futebol. E um futebol diferente, né? Esquemas táticos diferentes. O jeito de jogar é diferente. Tem uma hora que você está vendo o Fortaleza jogando em casa contra um determinado time. É uma coisa. O Fortaleza jogando fora é outra. Então você vê isso. É claro. Existem técnicos que não deram muito certo. Aqui também, eu acho, que foi pelo que eu acho que o Fluminense tem esse problema. Igual o técnico do Bahia, que ele veio e tal. Não deram continuidade ao trabalho. Começou a não ter resultado. Porque o futebol brasileiro é exatamente isso. É resultadista. Se você não tem resultado, acabou. E acabaram demitindo ele e o Guto Ferreira ficou no lugar. Fora outros. O próprio técnico do Atlético Paranaense começou muito bem. Depois caiu o rendimento. Já era. Sinto também que o brasileiro, o dirigente brasileiro de clubes brasileiros, eles não têm muita paciência com técnico estrangeiro. Como se fosse muito fácil você vir de fora, colocar a sua ideia, tudo aqui, em questão de semanas. Porque no último jogo, o próximo jogo você tem que ganhar. E o próximo jogo tem que ganhar. O Voivoda conseguiu fazer isso. É um bom trabalho que trouxe bons resultados. Mas nem todos os técnicos estrangeiros vão conseguir fazer o que o Voivoda fez. Outros vão precisar de um tempo maior. E aqui entra o defeito do Fluminense, na minha opinião. Mário Bittencourt já deixou claro que técnico estrangeiro para ele é moda. Eu já não vejo como moda. Eu vejo como algo muito bom para o futebol do Brasil. Para a gente finalmente elevar esse nível do futebol brasileiro. Com técnicos lá de fora que venham com uma escola diferente. Que venham com um jeito de enxergar futebol diferente. Mas ok. Ele vê como modinha. Eu já vejo como algo bom para o Brasil. Show de bola. Até aqui, ok. Só que no caso do Mário, a torcida do Fluminense perde muito um técnico estrangeiro. E hoje a gente vive um clima no Fluminense desagradável. Que é aquele nós contra eles. A torcida, o time, fecha. Beleza, a vitória é nossa aqui. Essa torcida é muito chata. Não sabe de nada. A torcida, que o time entra já vai ano e tal. Porque está errado. Que não representa o bom futebol. Aí a mídia, já falando que a torcida do Fluminense está errada. Porque o time médio do Fluminense, com o elenco medíocre. Está dando resultado médio. Então é normal. Só que eles esquecem a grandeza do Flusão. Só que eu quero dizer o seguinte. Hoje, é a torcida contra o Mário. É o Mário escanteando a torcida. Em época de pandemia, é bem verdade que a própria torcida do Fluminense foi contra a vinda de Luca, a vinda de Danilo Barcelos. E mesmo assim, Mário bateu no peito e trouxe os jogadores do mesmo jeito. Mesmo a gente não querendo. Isso eu lembro. Eu falo porque eu lembro disso. Então, a gente está vivendo esse clima bem desagradável dentro do Fluminense. Agora, pensa. Mário Vitecu já deixou claro que para ele é moda. Se ele pegar e trazer um técnico estrangeiro só para agradar a torcida, eu acho que isso não vai dar certo. Por quê? Porque esse técnico estrangeiro está vindo só pela vontade da torcida e não por um planejamento. Esse técnico estrangeiro estará vindo para o Fluminense apenas para agradar alguns torcedores e o próprio clube falando. Vamos fazer a vontade deles. Nós damos aqui uns três meses. Se não apresentar nada nos três meses, a gente manda embora. E o contrato Barroca. E o contrato Mano Menezes. E o contrato Abel Braga. E o contrato... Entendeu? Os mesmos técnicos de sempre. Que eu acredito que deve acontecer com o Fluminense ano que vem. Mas eu aposto as minhas vistas em Thiago Largue. Sei que tem gente falando... Pode não ter nada de Thiago Largue agora. Mas que para mim é um nome forte no Fluminense na próxima temporada. Para mim é. Então o que eu quero dizer é o seguinte. O técnico estrangeiro pode ser o Alonso. Tem um inscrito, cara. Matheus, alguma coisa. Que ele vive mandando. Tiagão, olha esse técnico. Eu fui olhar. Realmente parece ser um técnico muito bom. Só que, cara... A diretoria não quer. A diretoria não tem planejamento em ter um técnico estrangeiro. Então se fizer isso apenas para agradar a torcida... Obviamente não vai dar certo. Não vai dar. Não adianta. Porque para isso você precisa de um planejamento. Você precisa de uma garantia. Você precisa acreditar naquele trabalho. Porque o começo pode ser difícil. Pode ser um começo de não dando certo. Porque é algo novo que o Fluminense ainda não experimentou. Ou pode ser também que venha e dê certo. E acabou. O Fluminense ganha geral e tal. E bota... Beleza. Mas, cara... A tendência é que seja mais devagar. A tendência é que seja algo muito novo. Então se você não tiver um planejamento firme... Você não consegue. E para mim é o que eu vejo que falta no Fluminense. Para quem olha de fora... Um planejamento para um futebol decente. Para mim é o que falta. Fluminense contrata sim. Averia sim. Sabe... Fulano de tal. O Uranto. Tem alguns... Tem uns aqui. Outro lá. Francis Melo. Tu tem algum atacante? Tem. O Alberto. Tu tem... Então começa a montar um time assim. O scout de vez em quando dá uns tirinhos. Como o John Mares. Que foi um bom tiro realmente. Mas você vê que... Eu sinto que se você pegar um técnico estrangeiro. E botar hoje no Fluminense atual. Não daria certo. Apesar de ser um cara que queria demais um técnico estrangeiro. Mas para isso... Eu acho que a gente deveria ter outro dirigente de futebol. Como que tu vai olhar para o futuro querendo um técnico estrangeiro? Aí tu vai olhar e quem faz o seu futebol é o Paulo Angione. Que é mais antigo. Para mim não casa. Então a filosofia do futebol do Mário Bittencourt, Paul Angione, Rochnol e por aí. Não enquadra num futebol mais moderno com um técnico estrangeiro. Com um trabalho que venha ter um respaldo. E outra. A gente está saindo de jogador do Fluminense que é mimado. Estão falando que a culpa é da torcida? Que a torcida é mimada? Eu discordo. Para mim quem é mimado é o jogador. Jogador medíocre. Que não pode ver a torcida cobrar. Que acha um absurdo a torcida cobrar. Ai meu Deus. Como é que tu está cobrando? Então gente, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses jogadores e essa diretoria que gosta de ter treinadores. Que não cobrem também a diretoria por reforços. Por algo, né? Não ia funcionar. Porque o técnico estrangeiro, gente. Ele não ia ficar deixando o jogador brasileiro que é mimado. Fazer qualquer coisa. Meu filho, tu vai fazer isso. Tu vai fazer isso. É aquilo, é aquilo. E acabou. Ou diretoria. Vocês tem que me dar o jogador que me prometeu. Vocês tem que fazer isso que me prometeram. E até agora não chegou nada. Como é que eu vou trabalhar? Então técnico estrangeiro para o Fluminense atual. Para mim é inviável. Inviável mesmo. Apesar de estar amando o que está acontecendo. Quem sabe no futuro do Fluminense. No futuro após Mário Bittencourt. Após Paulo Angione. Com pessoas ali. Com uma visão mais aberta em relação ao futebol. Fazer realmente um planejamento sério. E trazer um técnico estrangeiro. Talvez funcione. Mas agora, no jeito que está. No que o clube do Fluminense. Do jeito que é gerido. Eu não acredito que dê certo, não. Tá, pessoal? Sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho do Google. Para todas as notificações. Valeu? Venham todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.